Sou super feliz de ter participado do lançamento da Frente do Empreendedorismo Responsável Brasil-Itália. Acho que a nossa comunidade pode se beneficiar muito de uma iniciativa desse gênero, não só a parte empreendedora, mas também as relações entre as comunidades brasileiras e italianas. A Frente Parlamentar Brasil-Itália tem como objetivo ser um dos grandes ambientes de debate no Estado do Rio Grande do Sul, mas em especial em Porto Alegre, de todos os atores envolvidos com o desenvolvimento econômico, cultural, social, político das realidades ítalo-brasileiras, das suas diversas formas de expressão econômica. Com esse viés responsável dentro da diversidade, dentro da igualdade de direitos e dentro da igualdade de oportunidades de investimento, negócios, trabalho, cultura e lazer.